Faltando pouquíssimos meses para Sonic 3 o filme chegar para os nossos cinemas, um vazamento surge na internet contando a história completa do filme. Literalmente, um epílogo dividido em 13 partes contando a história completa do filme, de início, meio e fim. Será que é verdade? O que será que está escrito nesse roteiro? Vem comigo, nerds, para a gente analisar tudo isso agora. Já pensou criar conteúdo para o YouTube, mas não sabe nem por onde começar? Ah, clica aqui agora no ebook YouTube de sucesso criado pelo próprio canal Nerd Brothers. Você que é iniciante pode ter agora em mãos as melhores dicas para fazer um canal no YouTube de sucesso. Dicas essas que eu aplico nesse canal e até mesmo em vários outros canais que vocês nem tem ideia que são meus. E não importa se você é tibio na frente das câmeras ou se você acha desinteressante. Eu não me acho interessante, tá eu aqui com meio milhão de inscritos e monetizando canais no YouTube em 3 meses. Então adquira agora o ebook YouTube de sucesso no primeiro link aqui na descrição e comece agora a sua jornada como criador de conteúdo aqui no YouTube. Fala nerds, tudo beleza? Meu nome é Rinha Rock. Seja bem-vindo a mais um vídeo e finalmente voltando a gravar vídeos aqui para o Nerd Brothers após a BGS, né? O Thiago ele gravou acho que um, dois vídeos no canal, uma coisa assim. E agora eu tô aqui de volta, tá bom? Cheguei, cheguei. Pra falar de Sônio ainda com vocês. Graças a Deus, amém? Graças a... Aleluia! Bom nerds, eu fiquei muito surpreso porque esse vazamento já tá rolando já faz um tempo na internet. E quem mandou pra nós foi um inscrito nosso, muito obrigado por mandar essa novidade pra nós. E tudo que eu sei sobre esse vazamento aqui não é nada confirmado. Então pode ser que não seja um spoiler do filme do Sonic 3. Mas caso você goste de sonhar, você pode acompanhar esse vazamento comigo até o final desse vídeo. Sendo assim, vamos começar a ler este roteiro agora porque tá insano. Tem muita coisa, tem muito detalhe, muita novidade que tá nesse roteiro. Vamos lá. Prólogo. Origem do Shadow O filme começa com um vislumbre da história do Shadow the Hedgehog, criado pelo professor Jared Robotnik, como parte do Projeto Shadow. Shadow foi projetado pra ser a forma de vida definitiva, dotada de poderes extraordinários. Conforme os perigos do projeto se tornaram aparentes, Shadow foi colocado em êxtase. Sua principal motivação estava enraizada no projeto do final de sua amiga Maria Robotnik, criar um mundo melhor. Após a morte trágica de Maria, as memórias de Shadow se distorcem, levando a acreditar que ela queria que ele destruísse o mundo. Então seria bem parecido com o que é Sonic 2 o filme. Ao invés do filme começar literalmente com o protagonista, Sonic, na verdade vai começar com o vilão da história. Que nem foi com o Robotnik em Sonic 2. E aí vamos para o segundo capítulo. Acalma antes da tempestade. Sonic, Knuckles e Tails... Pô, tá na sequência errada isso aí, mano. Desfruta de um raro momento de paz, saboreando sua tranquilidade conquistada com muito esforço. No entanto, essa paz dura pouco. Uma série de distúrbios globais, terremotos, quedas de energia e explosões, começa a causar estragos em todo o mundo. Esses distúrbios são eventualmente rastreados até uma figura misteriosa. Mais tarde revelada com o Shadow the Hedgehog. Uma pequena adaptação de como seria a primeira aparição de Shadow nos jogos. Por exemplo, em Sonic Adventure 2, Shadow começa com roubos de Esmeraldas do Caos, roubos de algumas coisas. E tudo isso incriminando o Sonic com isso, já que aparecia a silhueta de um ouriço durante esses roubos. Dessa vez, nos filmes, a Gun tem noção do que é o Shadow the Hedgehog. Eles conhecem o personagem e já vão direto chamar a equipe Sonic pra ajudar eles, que nem foi o que a gente viu no trailer. Literalmente, tudo isso que eu falei faz parte desse terceiro capítulo, se liga. Está na sequência errada de novo. Para ajudar e impedir o desastre iminente. Designado para ajudá-los, está um agente da Gun não identificado. Um jogador-chave que já havia encontrado Shadow durante sua batalha em Tóquio. Depois de testemunhar em primeira mão a destruição que Shadow poderia causar. Esse personagem é encarregado de ajudar Sonic e sua equipe. Sua missão é reunir informações, acreditando que Gun pode ter o conhecimento de impedir Shadow. Capítulo 4 – O Incidente em Londres A equipe viaja para o QG da Gun em Londres para reunir mais informações sobre as atividades de Shadow. Um trabalhador Gun não identificado os acompanha, ajudando Sonic, Tails e Knuckles, agora sim... a navegar pela burocracia complicada. No QG, eles descobrem que o objetivo de Shadow é tentar reativar o Ark, que para quem não sabe é aquela nave que aparece em Sonic Adventure 2. Literalmente uma constatação, uma espaçonave que fica no espaço, criada pelo Dr. Gerald Robotnik. Enquanto eles preparam seus próximos passos, Shadow se infiltra na instalação tentando aprender mais sobre si mesmo, levando a um confronto violento. E no caos que se segue, Shadow fere gravemente Tom, a raiva de Sonic ferve e ele é consumido por desejo de vingança. E isso também pode explicar aquela cena do trailer para nós, em que o Sonic fala... E quem vai me impedir, né? Que ele está discutindo com o Tails na frente da polícia, né? E essa cena acontece justamente em Londres, que a gente já fez uma comparação em lives aqui no canal. O estilo de carro de polícia, de que país que é, né? E encaixa totalmente com Londres. Capítulo 5 – Descira de Sonic para a raiva A raiva de Sonic em relação a Shadow se intensifica após o ferimento de Tom. Apesar das reservas de Tails, Sonic existe em buscar ajuda de Dr. Robotnik para lutar contra a Shadow. E isso é uma parada muito louca, galera. Porque assim, o Sonic viu que o Shadow era muito poderoso a ponto de nem ele nem o Knuckles tankar o personagem. Então eles vão em busca do Robotnik, que é o arqui-rival deles desde o primeiro filme, para ajudar nisso, né? Formar uma aliança e enfrentar uma ameaça maior. O que já não é nem tanta novidade na franquia de games, até porque o Robotnik já trabalhou com o Sonic diversas vezes na história dos jogos. Bom, o texto dele fica desconfortável com essa decisão, mas Sonic, alimentado por necessidade de vingança, ignora suas preocupações. O personagem sem nome, embora entre as frustrações de Sonic, sugere que eles mantenham o foco em impedir os planos de Shadow, em vez de buscar apenas vingança. Indo para o capítulo 6, a equipe rastreia Dr. Robotnik, que concorda em ajudar, reconhecendo a ameaça que Shadow representa. Indo novamente para aquela cena que está no trailer de Sonic, em que o Robotnik está totalmente largado, ele fica batucando na barriga, ele está só ganhando peso e desistiu de enfrentar o Sonic. Mas aí ele assiste a ajuda, ele corta o cabelo, fica com o bigodão e fala, bora fazer isso! No entanto, o Robotnik exige um pagamento por sua assistência. Está escrito aqui que é uma das penas de Sonic, mas na verdade é um dos seus espinhos. Sonic concorda relutantemente, entregando o espinho. E após recebê-lo, o Robotnik raspa a cabeça, descartando sua aparência totalmente largada, e adotando um novo traje mais refinado para sinalizar sua prontidão para a batalha. E com o novo aliado da Gun, eles começam a formular um plano. Capítulo 7, Robotnik encontra Geralt Robotnik. A partir daqui já é tudo novidade, não sabemos de nada do que vai rolar, então se liga. Enquanto eles investigam a história de Shadow mais a fundo, eles usam um anel para viajar a ilha da prisão. E eles encontram uma seção subterrânea encontrando arquivos de Shadow, o que parece ser um tubo antigo. Robotnik se separa do grupo, indo para uma sala mais distante e descobre que seu avô, o professor Geralt Robotnik, vive na ilha da prisão. Geralt revela que ele estava secretamente planejando reativar o projeto Shadow. E ele estava se escondendo, movido por seu desejo de vingança contra a humanidade pela morte de Maria. Geralt revela seu plano final. Usar o canhão Eclipse a bordo da Arca. Usar o canhão Eclipse da constelação Arca. Uma estação espacial com potencial de acabar com o mundo inteiro. E enquanto eles caminham, ele percebe que Robotnik tem um espinho do Sonic. Capítulo 8, o maior de todo o vídeo, a jornada para a Arca. Usando um anel para viajar, Sonic, Knuckles e Tails, está errado de novo essa sequência. Robotnik e um novo personagem chegam à Arca. Ao chegarem, eles percebem a gravidade do plano de Geralt. E a imensa ameaça representada pelo canhão Eclipse. Geralt criou o Mecha Sonic. Eita! Eita! Ele criou o Mecha Sonic! Eita! Calma lá, calma lá. Eu não li isso aqui, é a primeira vez que eu estou lendo. Calma aí. Um robô modelado a partir do próprio Sonic. Usando o espinho que ele deu para o Robotnik. Projetado para atrasá-los. E com isso, o plano de Shadow ia continuar. A medida que avançam mais profundamente na Arca, eles se preparam para uma batalha em várias frentes. Então tá aí, galera. Se esse roteiro for oficial, já temos confirmado um visual, um tipo de Sonic metálico criado no universo dos filmes. E ele não seria o Metal Sonic, mas sim uma versão anterior que já conhecemos ela no jogo Sonic 3. Justamente aquele jogo em que o Knuckles e o Sonic enfrentam uma versão metálica do Ouriço Azul. Da hora pra caramba, né? E o nome daquele Sonic é Mecha Sonic. Então tá tudo certo, galera. Tem nada de errado. Tá tudo indo certinho, cara. Bom, capítulo 9. A captura de Sonic e a missão de Tails na Terra. À medida que o grupo se divide para cobrir mais terreno, o confronto entre Sonic e Shadow é intenso. Sonic, agora em sua forma super, luta contra Shadow, que permanece em sua forma regular. A energia do caos de sua luta causa falhas nos sistemas da Arca, levando a uma distorção temporal. Essa distorção revela linhas do tempo alternativas e vislumbres do evento dos passados. Fornecendo ao Robotnik uma visão sobre a situação e evolução e a gravidade de seu conflito. Shadow captura Sonic, trancando em uma câmera da Arca, indo para a sala onde ele e Maria olhariam para a Terra, se perguntando se era isso que ela queria. Enquanto Knuckles, Tails e o novo personagem lutam contra o Mecha Sonic. E aí o novo personagem dá o golpe final, destruindo essa versão metálica do Ouriço. Depois, Tails obtém informações sobre o Geralt liberando robôs terroristas na Terra. E o Tails retorna à Terra para lutar contra um exército de robôs de Geralt. Uma cena que até faz sentido com o contexto do trailer Sonic 3. Sabe, esse roteiro tá indo tão certinho que pode ser que seja a história oficial. Já que tem uma cena do trailer que o Tails pula da constelação Ark, com o Knuckles atrás dele. E nos olhos de Tails a gente pode ver o reflexo da Terra. Então ele tá pulando da constelação Ark, indo em direção à Terra e possivelmente destruindo todos esses robôs de uma vez por todas. E quando o Sonic está preso, o novo personagem encontra a Shadow sozinho e o confronta. E em uma conversa sincera, eles discutem sobre o verdadeiro significado das últimas palavras de Maria. Sobre suas memórias e ele tem certeza que ele estava errado sobre o verdadeiro Shadow. O personagem sem nome pergunta a Shadow se a promessa que ele fez a Maria foi realmente para machucá-los. Ou ajudá-los. Enquanto Shadow ouve as memórias do amor e da gentileza de Maria começam a surgir, amolecendo seu coração endurecido. Shadow finalmente se desculpa, percebendo que seu ódio turvou seu julgamento. E jura manter sua promessa a Maria ao personagem sem nome. Capítulo 11. O Núcleo da Arca e o Protótipo. Shadow agora, determinado a fazer as pazes, liberta Sonic da câmera. Os dois juntos com um personagem novo, vão até o Núcleo da Arca para desativar o canhão Eclipse. E quando eles estão prestes a impedir que a arma carregue, Geralt intervém, revelando seu trunfo. O Bio Lagarto. Resumindo, o Bio Lizard. Se vocês não estão lembrados de quem esse é o personagem, ele está presente no jogo Sonic Adventure 2 também. Mais conhecido como o vilão final do Super Sonic e do Super Shadow. Alimentando pelas Esmeraldas do Caos e pela Esmeralda Mestre, o Bio Lizard desperta com uma criatura gigantesca. Ficando ainda mais poderoso do que previsto. Ele absorve a energia da Arca e começa a arrastar a Estação Espacial em direção à Terra. Preparando-se para ativar o canhão Eclipse. Shadow foi capaz de empurrar esse novo personagem para fora do caminho, enquanto o Bio Lizard crescia. Empurrando Sonic e Shadow para o vazio, enquanto Sonic e Shadow se fortalecem em suas formas Super. De repente, para lutar contra o Bio Lizard e salvar o planeta. Cara, esse roteiro está muito... Está muito certinho, cara. Eu estou em dúvida se isso aqui agora é oficial ou se não é, mano. Eu fico me perguntando, será que eu posto esse vídeo aqui, mano? Está parecendo muito que é oficial. Vamos ver se é mesmo, né? Tem que esperar dezembro chegar. Capítulo 13. A forma de vida definitiva. Enquanto a batalha atinge seu clímax, Shadow usa o que resta de sua força para teletransportar a Arca para longe da Terra. Impedido de disparar. Exalto e enfraquecido, Shadow se sacrifica para garantir que o Bio Lizard e a Arca não sejam mais uma ameaça. Sonic tenta salvá-lo, mas Shadow cai na Terra e seu ato final é um sacrifício heróico. The Aftermatch. Sonic, Tails, Knuckles, Robotnik e o novo personagem retornam à Terra. Robotnik afirmando que ele não consegue acreditar que seu vovôzinho queria realmente destruir o mundo antes de desaparecer. Sonic reflete sobre o heroísmo de Shadow e o ato altruísta que salvou o planeta. O anel inibidor de Shadow é deixado na casa do Laskowski, como uma homenagem ao seu legado. E bom, esse foi o vídeo de hoje e eu falei pra vocês, galera. Era literalmente um roteiro vazado do Sonic 3 do filme. E é claro que muitas das coisas que estão nesse roteiro podem ser falsas, ou até mesmo alteradas para o filme, caso seja oficial. Na minha concepção tá muito real. Pode ser realmente a história do Sonic 3 do filme de verdade. E tem alguns mistérios e até mesmo traduções meio estranhas desse roteiro que eu queria conversar com vocês. Por exemplo, quem que esse novo personagem sem nome? Seria Amy Rose, uma nova personagem introduzida na história do Sonic? Seria Rose the Bat, já que era um agente da Gun, algum personagem assim? Bom, não dá pra saber muito bem. Mas sabemos que o filme também gira em torno do poder das Esmeraldas do Caos e da Esmeralda Mestra. Elementos que sempre estiveram presentes na história do Sonic. E faltou na série do Knuckles, sabe? Mas agora, voltando a ter uma ameaça gigantesca assim como Geralt Robotnik, Biolizar, Shadow Uriso chegando pra nós. Realmente, eles vão atrás de mais poder. É inevitável. As Esmeraldas do Caos tem literalmente poder infinito. A parada do Mecha Sonic foi uma surpresa pra mim, porque eu não fazia ideia que ia ter no filme. Eu só falei pra vocês, tem um roteiro aqui e eu vou ler com vocês. É literalmente a primeira vez eu lendo com vocês, sabe? E com certeza a minha reação foi muito parecida com o que vocês tiveram. Sabe, se isso aqui for oficial, é literalmente uma mina de ouro. Sonic ou Uriso vai ter um filmaço nos cinemas. Isso é inevitável. Se não tiver Biolizar, de tudo bem. Se não tiver Amy Rose, de tudo bem. O desfecho do filme, o heroísmo do Shadow, é literalmente o que impacta a gente, sabe? Por ser o vilão e ele literalmente se sacrificar pelo bem da humanidade. E é doido, porque todo esse roteiro aqui vazado, ele faz sentido com as cenas que tem no trailer do filme. Só se o cara que fez isso aqui, né? Se caso não seja o original. Só se ele viu o trailer e com as cenas do trailer, ele foi escrevendo ideias para o filme Sonic 3, sabe? Eu não tenho nem fonte de onde que veio esse vazamento. Foi um inscrito que mandou pra mim. Eu agradeço por terem me ajudado nisso. E qualquer outro vazamento que vocês recrutaram, vocês podem mandar pra gente lá no Instagram. Aproveitando que eu tô falando isso, segue nós lá, hein? Eu sei que você não segue, cara. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu adorei. Eu tô tão feliz por ver isso aqui. Imaginar e sonhar com vocês que podemos ter um Mecha Sonic, um Super Shadow e muitas outras coisas dentro do terceiro filme do Sonic. Se você também curtiu, deixa o like no vídeo e comenta aí embaixo o que você espera para esse terceiro filme. Eu estou muito hypado. E falta isso aqui para o filme estrear nos cinemas. E quando lançar, mano, eu vou lotar esse canal de vídeo de Sonic, você tá maluco? Vai ter vídeo todo dia aqui do Azulão. Então não perde a oportunidade e se inscreva agora. Muito obrigado pela sua companhia Nerds e a gente se vê na próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho